Mas eu acho que, no geral, as pessoas são muito amáveis e receptivas e calorosas. Antes de mais nada, o Nordeste é bastante grande, né? São nove estados e eles têm elementos em comum, principalmente culturamente, mas eles também têm as suas peculiaridades e coisas especiais de cada estado. Mas eu acho que, no geral, as pessoas são muito amáveis e receptivas e calorosas. É aquele clichê que, por ser a região mais quente, porque fica ali perto do trópico, então as pessoas são mais calorosas também, elas gostam de pegar, de encostar em você, de abraçar. As pessoas no Nordeste abraçam estranhos e são coisas que, quando você está lá... ... ... ... ... ... ... ...